Feito com sustentações orais, ação direta de inconstitucionalidade, 3.239 do Distrito Federal, do qual é o seu relator, requerendo democratas, Partido da Frente Liberal, PFR atualmente denominado Partido Democrata DEM, propõe ação direta de inconstitucionalidade contra o Decreto 4.887 de 209.203, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação da marcação e titulação das terras ocupadas por remanescente das comunidades dos quilômetros de que trata o artigo 68 das disposições constitucionais transitórias. Sustenta o autor, em síntese, que o decreto impugnado, primeiro, invade a esfera reservada à lei. Segundo, eu estou abreviando o relatório, em virtude do número extenso de sustentações orais, e V. Exª já tem cópia do relatório. Segundo, cria nova modalidade de desapropriação. Terceiro, resume a identificação dos remanescentes das comunidades de quilombolas ao critério de autoatribuição. Em quarto lugar, sujeito à delimitação das terras a serem tituladas aos indicativos fornecidos pelos próprios interessados. Determinei a aplicação do procedimento previsto pelo artigo 12 da lei 9868. Nas informações, o senhor presidente da República, representado pelo advogado-gerado Daniel, suscita a preliminar de não conhecimento da ação sobre o argumento de que o decreto 4.887 não é autônomo. No mérito, alega necessidade de algumas aproximações de natureza antropológica para o entendimento mais possível do artigo 68 do ADCT, alega ainda a impropriedade do decreto 3.912, 2001, revogado pelo decreto impugnado, realmente o primeiro partido de conceito colonial e imperial de quilombos. Alega ainda acerto do critério de identificação por autoatribuição, já que é contrabalanceado pelas competências do INCRE e das demais entidades que a numera. Em quarto lugar, alega ainda atendimento ao desiderado normativo da instituição de propriedade coletiva dos remanescentes das comunidades, já que o artigo 68 cria novo instituto jurídico, que deve ser compreendido com as indivíduas distinções dos top orientadores da propriedade individual. E que a pouca importância de distinção entre remanescentes e descendentes é notável, uma vez que se revela plenamente conforme com as atuais concepções de antropologia. A constitucionalidade é da desapropriação prevista no artigo 13 do decreto, quando foi verificado que, sob o território dos remanescentes em si de títulos de domínio particular, não invalidados por nulidade, prescrição ou comício, nem tornados ineficazes por tal desapropriação, corresponde a um resgate na expropriação. A Procurador-Geral da República acompanha a manifestação da Advocacia-Geral da União, como se depende da emenda do parecer que pede pela improcedência. Manifestaram-se ainda o Instituto Pro Bono, Conec das Direitos Humanos e Sociedade do Direito Público, Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos, Centro de Justiça Global, Instituto Socioambiental, Instituto de Estudo de Formação e Assessoria de Políticas Sociais, Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Pará, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Confederação Nacional da Indústria, Associação Brasileira de Cisulose e Papel e a Sociedade Rural Brasileira. Todos requerendo a admissão do feio na condição de amizade com o dinheiro. Pelo requerente, com o tempo de 15 minutos, falará o Dr. Carlos Bastidi Robac. Excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal e relator desta ação direta de inconstitucionalidade, ministro César Peluso, a quem eu saúdo não só protocolarmente no início dessa sustentação oral, mas também a quem eu presto a minha homenagem nesta última sessão ordinária com o presidente da corte, pelos dois anos de profícua administração e pela condução segura e sempre ponderada deste plenário. Excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, senhora vice-procuradora-geral da República, os colegas que me sucederão nesta tribuna. A tarefa com que se deparam vossas excelências na tarde de hoje, diz com a delimitação dos corretos contornos constitucionais da norma inscrita no artigo 68 do Ato das Disposições Condicionais Transitórias, relacionado com o reconhecimento do direito de propriedade dos remanescentes das comunidades de Quilombo, nos seguintes termos. Aos remanescentes das comunidades de Quilombo que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. O texto, senhores ministros, é de uma clareza evidente. Por força desse dispositivo, as terras que os remanescentes das comunidades de Quilombo estavam ocupando no dia 5 de outubro de 1988, passaram a seu domínio pleno, passaram a sua propriedade, independentemente de se estar diante de terras públicas de qualquer um dos entes da federação ou diante de terras de propriedade privada. Nada mais, nada menos. E, senhores ministros, se o texto é de uma clareza evidente, de acordo com o mais que conhecido blocado jurídico, no claro, deveriam cessar todas as interpretações. No claro, deveriam cessar todas as interpretações, por mais criativas e por mais engenhosas que possam ser. Entretanto, não foi isso que aconteceu, não foi isso que se assistiu com o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Com o suposto propósito de esclarecer o que já é claro, de interpretar o conteúdo de um texto cujo teor é patente, uma fiada de inconstitucionalidades foi praticada nos últimos anos, iniciando-se com os projetos de lei 195 de 97 e 3207 de 97, ambos vetados integralmente pelo Presidente da República, passando pelo Decreto 3.912 de 2001 e chegando e culminando com o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, o Decreto 4.887 de 2003. Esse decreto, como bem relatado pelo Ministro-Presidente, permite a atribuição da qualificação de remanescente das comunidades dos quilombos por mera autodeclaração, sendo a determinação dessas áreas a que fazem jus esses autodeclarados remanescentes, dependente da indicação por eles mesmos, da indicação igualmente autodeclarada de onde estariam os seus quilombos. Independentemente isso, de qualquer comprovação da efetiva ocupação em 1988. Ademais, o Decreto, hoje apreciado por vossas excelências, ele cria, e isso é importante, cria, literalmente, novas modalidades de desapropriação no direito brasileiro. E tudo isso, pasmem, por mero decreto regulamentar. Ao assim proceder, senhores ministros, senhora ministra, o Presidente da República fez com que o seu decreto incorresse, pelo menos em três inconstitucionalidades manifestas, em três inconstitucionalidades chapadas, para utilizar uma expressão tão cara ao eminente ministro Sepúlveda Pertence. Em primeiro lugar, ao claro uso indevido, inconstitucional, da via regulamentar. Depois, à instituição, como já disse, irregular, de novas modalidades expropriatórias. E, em terceiro lugar, finalmente, e mais grave, o decreto promove uma inconstitucional extensão dos contornos normativos do artigo 68 do ADCT, alterando os beneficiários de tal dispositivo e ampliando significativamente os seus efeitos concretos, para muito além daquilo explicitado, fixado, definido na Constituição Federal. No que toca ao vício formal relacionado com o uso do regulamento, deve-se desde logo lembrar que tais espécies normativas, por força do inciso IV do artigo 84 da Constituição Federal, destinam-se à garantia fiel à execução das leis. Assumem, portanto, os regulamentos no ordenamento constitucional brasileiro, uma função limitada. Diria Rui Ciri Lima, uma função apagadíssima que tem os regulamentos. E essa função limitada e apagadíssima se resume à explicitação dos conceitos indeterminados de que lança a mão o legislador, o que poderia ser classificado por nós como uma função interpretativa do regulamento, e disso também com o estabelecimento de procedimentos para unificar a aplicação da lei pela administração pública, no que poderíamos chamar de uma função procedimental desse mesmo regulamento. Nesse quadro, Excelências, não há como negar, de modo algum, a inaplicabilidade do regulamento para o caso em exame, para a regulação do caso concreto. Em primeiro lugar, isso te dá porque lei alguma é regulamentada pelo Decreto 4887. Por mais que as informações tentem, num contorcionismo exegético, indicar leis que são, entre aspas, regulamentadas pelo Decreto 4887. Se não há lei alguma, e desde logo esse decreto se afirma como regulamentador do texto constitucional, ele se coloca numa posição idêntica, numa posição hierárquica igual à da lei. E nem se fale que se trata de um decreto autônomo, porque o conteúdo desse decreto passa muito longe daqueles que são mencionados nas alíneas do inciso VI do artigo 84 da Constituição Federal. Assim, um decreto que deveria ser editado para a fiel execução da lei, sendo a ela subordinado, não se relaciona com lei alguma, mas assuma a estatura de lei para regular a Constituição. Por outro lado, admitindo-se, para fins de mera argumentação perante vossas excelências, que isso fosse possível, o Decreto 4887, ele supostamente regulamenta o texto constitucional, mas não promove a sua fiel execução. Muito antes, pelo contrário, ele distorce esse texto constitucional. Admitamos, novamente, a argumentando, que se está diante de um decreto regulamentar. Cabe, então, perguntar, senhores ministros, qual a sua função? Cabe indagar da sua necessidade. A função aqui seria, em tese, uma função meramente interpretativa. Mas o texto constitucional é claro, como acabamos de ver. O texto constitucional é límpido. E isso faz com que tudo o que o decreto pretende explicitar seja, na verdade, desnecessário, tornando a sua edição igualmente desnecessária, tornando a sua edição, evidentemente, desarrasoada. Mas, como dito, o decreto interpreta o que é claro, interpreta o que é evidente. E, ao fazê-lo, altera completamente o conteúdo da Constituição de 1988 e cria situações jurídicas que seriam, normalmente, reguladas por lei, que seriam, ordinariamente, objeto de legislação. Isso fica evidente pelo fato de que essas matérias já foram objeto de projeto de lei, que foram, inclusive, como visto há pouco, vetados pelo Presidente da República. No que toca as questões relacionadas a duas novas formas de desapropriação, se tem aqui uma violação clara à nova reserva de lei formal, tendo em vista a previsão do inciso 24 do artigo 5º da Constituição Federal e do inciso 2º do artigo 22 da Constituição Federal. Em primeiro lugar, o decreto estabelece um caso de desapropriação onde desapropriação não há, onde não existe qualquer necessidade de desapropriação. Isso porque o artigo 68 do ADCT, desde logo, confere aos remanescentes de quilombos o domínio pleno das áreas que, por eles, eram ocupadas em 5 de outubro de 1988. A propriedade em questão não depende de desapropriação. O título jurídico que a garante decorre do poder constituinte originário, que fixou ao Estado exclusivamente a função de emitir o título da respectiva propriedade. Ou seja, nesse caso, não se tem que falar de desapropriação. E nisso, se cria uma desapropriação, repito, onde desapropriação não há. Agora, o decreto, além de criar essa desapropriação inútil, o decreto impõe gastos desnecessários para a União e entrava todos os procedimentos burocráticos daqueles verdadeiros ocupantes de áreas de quilombos em 1988 que precisam passar por todo um procedimento que retira o seu tempo, que retira, que impede o gozo do seu direito. Por outro lado, quando o decreto estende os benefícios do artigo 68 do ADCT a pessoas que não ocupavam efetivamente as terras em 1988, ele sim, aí, cria uma total nova modalidade de desapropriação no direito brasileiro. E essa nova modalidade é criada ao completo arrepio da lei. Estabelece uma desapropriação que não encontra guarida no texto constitucional e que não encontra guarida em nenhuma das leis que prevêm modalidades desapropriatórias no direito brasileiro. Se o Poder Executivo queria estabelecer uma nova desapropriação, que enviasse o necessário e devido projeto de lei ao Legislativo para que o processo legislativo fosse definido, votado e, eventualmente, aprovado. Finalmente, Excelências, há de se destacar aqui a extensão constitucional do artigo 4887, que faz o artigo 4887 do texto do artigo 68 do ADCT. O texto constitucional, como já foi visto, é de clareza meridiana. Fica assegurado o direito de propriedade àqueles que estejam ocupando suas terras. Ou seja, o requisito primeiro e absoluto para a concessão desse benefício, o requisito primeiro e absoluto fixado pelo texto constitucional, se resume na expressão estar ocupando. O verbo ocupar deve ser interpretado aqui, seguindo a lição de Carlos Maximiliano, no seu sentido técnico, que foi o sentido desejado, inclusive, pelo constituinte originário, na constituinte, em 1988. E essa intenção se depende dos documentos da época. Ocupar, como já ensinam os civilistas, Pontes, Clóvis, Carvalho Santos, Ocupar é conceito meramente material, é conceito físico. Ocupação, portanto, é conceito geográfico, não é conceito antropológico. É situação concreta que se inicia e finda num dado momento, sem se projetar para a espiritualidade de descendências ancestrais. Assim, evidenciam-se mais duas inconstitucionalidades claras no Decreto 4887, de 2003. Seja porque admite que pessoas não ocupantes das áreas, em 5 de outubro de 1988, sejam classificadas como quilombolas e gozem do direito do artigo 68 da DCT, seja porque estende o direito dos reais quilombolas, a áreas que vão além daquelas que eram por eles efetivamente ocupadas nessa mesma data. Asegurando a propriedade, para além do texto da Constituição, por força de aspectos que são meramente culturais, sociais, religiosos, e que, repito, e muito transcendem o fixado pelo texto constitucional. Por fim, nessa última inconstitucionalidade do texto, é importante destacar que o decreto despreza o aspecto temporal definido pela Constituição, que é o dia 5 de outubro de 1988. Quando afirma, estejam ocupando, abre aspas, a Constituição o faz em relação à data da sua promulgação, e isso é evidente. Isso define, nós poderíamos dizer aqui, um fato quilombola, da mesma maneira como esta corte já decidiu em relação ao chamado fato indígena. O fato indígena ocorreu no dia 5 de outubro de 88, e o fato quilombola, que certamente vossas excelências hoje definirão, ocorreu no dia 5 de outubro de 88 também. É verdade que muitos argumentos antropológicos e sociológicos vão ser trazidos a esse plenário na tarde de hoje. trazidos para justificar uma interpretação novidadeira do artigo 68 da DCT. Mas, por mais que sejam prodijosas as técnicas interpretativas da nova hermenêutica constitucional, o fato é que não poderão elas transformar, estejam ocupando em algo como foram ocupadas, mas, eventualmente, em algum momento passado, por razões culturais, sociais ou antropológicas. Por todas essas razões, senhor presidente, está certo, democratas, da correção de seus argumentos, que ensejarão a procedência da presente ação direta, sendo isso que espera da Suprema Corte. Muito obrigado. Pelas advocacias, Geraldo Daniel, falará o ministro Luiz Inácio Lucienardo, advogado Geraldo Daniel. Me senti, senhor relator, presidente e relator dos processos do César Peluso, me senti, senhores e senhora ministra, senhora procuradora-geral adjunta, vice-procuradora-geral da República, senhores advogados, amigos cúrios, advogados do autor da ação direta, primeiramente, senhor presidente, eu queria fazer um registro em homenagem à vossa excelência, por esse período de gestão na presidência. Eu sei, e é sabido de todos, que vossa excelência atuou e tem atuado muito firmemente em questões extremamente difíceis e, muitas vezes, não há por ser diferente, sem as polêmicas. Mas eu gostaria de registrar aqui que, do ponto de vista da AGU, nós temos uma clara compreensão que a sua senhora sempre atuou em favor da magistratura. O senhor, em todos os momentos, todas as questões foram travadas, o seu centro era a questão da magistratura. E, nesse sentido, nós não podemos deixar de registrar essa homenagem. O tema que nós trazemos aqui é a questão quilombola. O Asselências já conhece o tema, já foi debatido muito. Agora, ele é um dos temas que vem na linha das grandes questões constitucionais de redes sociais. Na verdade, nós temos uma grande novidade aqui, porque na Constituição de 88, é a primeira vez que a questão negra, a questão afro, é tratada no Brasil como um assento constitucional, como uma questão central, que se torna dever de Estado, suprir. Se torna dever de Estado, suprir. E aí, as discussões são muitas, e muitas delas voltadas para a mitigação do direito, claramente fixada na Constituição. E, nesse ponto, eu concordo com o advogado do autor da ação, o texto constitucional do artigo 68 é claríssimo, é límpido a sua descrição. E ele vem estabelecer exatamente isso. Aos remanescentes das comunidades quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir esses títulos respectivos. O texto constitucional gera um direito subjetivo, imediato, a todos esses detentores de ocupantes de tese e integrantes de comunidades quilombolas. Não um direito individual, mas um direito coletivo da comunidade. E cabe ao Estado dar execução a esse comando. Está contido no dispositivo constitucional, devendo o Estado emitir o título respectivo. E, exatamente, existe esse comando constitucional que não existe, da parte do decreto, qualquer violação à regra, à necessidade prévia de lei. Primeiro que lei não é necessária, não é indispensável para a execução desse comando. Segundo, o decreto é instrumental. Ele procura organizar o Estado para tratar esse tema, para dar efetividade ao comando constitucional, para dar realidade a esse comando constitucional. E, para isso, a regra do decreto, as regras do decreto, têm um forte e um claro conteúdo do processo de mental. Eu diria até que nem sequer precisava alegar a regra do direito, da competência regulamentadora do Presidente da República. Mas sim, inclusive, como uma regra de decreto autônomo, em que o Presidente da República efetiva, organiza o Estado e efetiva o comando constitucional, mediante a estruturação da atividade administrativa voltada para a implementação do nosso comando constitucional. E, para isso, estabelece algumas paradigmas. E esses paradigmas não são estabelecidos ao arrepio da lógica antropológica, que está contínua na própria regra constitucional. Quando ela fala em comunidade, nós estamos falando em realidades antropológicas. Não estamos falando exclusivamente em realidade material, física, como quer fazer crer o autor da ação. Nós estamos falando, sim, em realidade antropológica. Porque nós estamos falando de quilombos, nós estamos falando em remanescentes de comunidades de quilombos. E isso pressupõe uma identidade cultural, uma identidade histórica, que vem sendo construída durante vários anos, que vem se estabelecendo durante vários anos. Nesse sentido, a própria Associação Brasileira de Antropologia deixa claro que o quilombo tem novos significados na literatura especializada. E, sobretudo, consiste em grupos que se desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção e na reprodução de modos de vidas característicos e de consolidação do território próprio. E, se há uma percepção antropológica inerente a esse comando constitucional, é evidente que ela considera o espaço de ocupação territorial dessa comunidade. Não apenas o seu uso efetivo do ponto de vista econômico, que é o conceito que está presente na ideia de ocupação, mas no sentido de ocupação territorial voltada à preservação das práticas, dos usos e costumes desta mesma comunidade, dessa unidade comunitária que se constitui na história, no viver dos tempos. E é para isso que a Constituição, em última análise, preserva. Tanto que ela vem, no artigo 215 da Constituição, preservar e proteger a identidade afro. Ela vem preservar, nos anos 16, o patrimônio histórico associado a essas mesmas comunidades, a essas entidades. Então, desse ponto de vista, o Estado está, de fato, dando efetividade e não suprimindo a competência congressual, a comprobência legislativa, como se quer fazer crer, mas apenas dando efetividade ao texto constitucional expressamente, claramente definido na nossa Carta Magna. Na questão da autodeclaração, ela já está presente, é um elemento claro e antigo, consistente nas identificações dessas comunidades. Tanto é, sim, que a própria Resolução 169 da IT, já incorpora, desde o seu artigo 1º, que a consciência de sua identidade indígena ou tribal, deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos a que se aplicam às disposições da presente Convenção. A própria Convenção, que foi internalizada pelo Brasil, na forma do Decreto Legislativo de 2002, 142, e, posteriormente, promulgada pelo Decreto 551 do Presidente da República, 2004, esta Revolução já incorpora o elemento de autodeclaração, o elemento de autoreconhecimento como comunidade, como elemento essencial no processo de conformação e identificação dessas comunidades. E, exatamente, ela faz porque existe, sim, o elemento antropológico aqui. Existe, sim, o elemento de composição desse reconhecimento a partir da experiência da própria comunidade e a não a partir de apenas elementos objetivos externos. É por isso que diz, por exemplo, o Carlos Alisson Feldo, que, para que se verifique se certa comunidade é, de fato, quilombola, é preciso que se analise a construção social inerente àquele grupo, de que forma os agentes sociais se percebem e de que forma almejaram a construção da categoria a que pretende pertencer. Ou seja, o elemento autorreferenciado é um elemento. Mas o importante, excelências, é que a regra da autoreconhecimento não é a única regra. Não é a única regra. Na implementação desse positivo, nós temos hoje mais de 1.800 comunidades reconhecidas, 238 pedidos foram rejeitados pela Fundação Palmares. Exatamente porque não houve, não se sustentou o pedido exclusivamente na autodeclaração. Ele procura trabalhar também com outros elementos que estão na trajetória histórica própria, na manutenção de uma relação específica com o território ocupado e que tem uma ancestralidade negra com o passado relacionado à resistência à opressão. Esses requisitos estão presentes no decreto e são considerados no processo de reconhecimento das comunidades. Exatamente por terem esses requisitos que, dos mais de 2 mil pedidos de reconhecimento, 238 foram rejeitados pela Fundação Palmares por não conterem presentes todos os elementos essenciais ao seu reconhecimento. E não é de menos lembrar que o próprio Estatuto de Igualdade Racial, aprovado em 2010, já incorpora o elemento de autodeclaração como elemento de reconhecimento de identidade racial ou comunitária, como está previsto no artigo 2, inciso 4 desse Estatuto. Então, dentro dessa sistemática, a legislação brasileira vem reforçando cada vez mais a implementação desses direitos. Em relação à desapropriação, a chamada nova desapropriação, não há nova desapropriação. O que há é os direitos dos ocupantes atuais, dos ocupantes que estão em face de uma demarcação territorial quilombola, serem indenizados por essa desintrusão, que é uma desintrusão em grande medida realizada na boa-fé. Em grande medida realizada na boa-fé. E é devido o Estado, sim, indenizar para garantir esses direitos a essas comunidades. Por isso que o INCRA exerce esse processo de regularização, que não é um processo de aprovação, mas um processo de regularização fundiária, em que aqueles que ocupam indevidamente essas áreas, mas ocupam em grande medida em boa-fé, e o problema dessa realidade é que essa ocupação das comunidades quilombola não é uma ocupação formal. Essas comunidades, elas existem como uma realidade informal, cultural própria, mas informal do ponto de vista do Estado, para o qual o Estado nunca tem um tratamento específico, para o qual o Estado nunca reconheceu formalmente direitos. Elas se baseiam em elementos absolutamente informais. e, por estar presentes em formalidades, elas se chocam com a realidade formal das ocupações, digamos, ilegais que nós vivemos no nosso país. E é exatamente para compor essa realidade, a garantia constitucional, e, de um lado, a ocupação de boa-fé, é que o Estado se vê no dever de indenizar integralmente quem ocupa essas áreas. De permitir que quem ocupa essas áreas possam ter ressarcidos as perdas que tiveram por conta de um cumprimento de comando constitucional que eles têm que se submeter também. Então, desse ponto de vista, não há que se falar numa nova modalidade de apropriação, uma nova sistemática. O que existe é a lei dada, o procedimento já estabelecido em lei e que é observado pelo INCRA integralmente e que compõe, em última análise, há o trabalho do INCRA no processo de identificação do relatório técnico de identificação da área e identificação das situações de intrusão que levam à indenização desses ocupantes e que é feito na forma da lei e na forma que é garantido pela Constituição. Aquele que tem uma área, aquele que tem a propriedade de boa-fé, mas é obrigado a perdê-la por razões extra pessoais, por razões legais, constitucionais, como o caso, tem direito a ser indenizado, justamente indenizado. Senhores e senhores ministros, nós estamos com esse decreto em vigor há oito anos. Nesse período, já foram identificadas 1.886 comunidades que não é bolas, certificadas. Existem 290 comunidades em análise, inferior à estimativa que se fazia de 3 mil comunidades. Já foram emitidos 110 títulos, beneficiando 11.289 famílias. Já foram concedidas titulações diárias para mais de 110 famílias, 110 comunidades. E agora, recentemente, já dentro do programa Brasil Colombola, que funciona desde 2004, a partir da agenda social colombola, que é o decreto 6.2001, existem várias ações de Estado voltadas às comunidades dessas áreas. Ações de acesso à terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva, desenvolvimento social, direitos de estadunidenses. Essas políticas não são políticas voltadas, como é usual se fazer, uma mera compensação pelo passado. O governo e o Estado brasileiro não estão preocupados apenas em compensar a tragédia escavocata do Brasil. O Estado brasileiro está preocupado em integrar as populações brasileiras nos envolvendo o Brasil. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, está preocupado em tornar o Brasil, de fato, um Brasil para todos. E essa integração passa por reconhecer essas diversas e múltiplas realidades, índias, quilombolas e assim por diante, que merecem e devem ser integradas no desenvolvimento. Devem ser excluídas daqueles rodas-pé da história e ser incluídas nos livros, nas memórias objetivas e reais. E essa realidade, essa experiência, esse acúmulo histórico dessas comunidades, integradas à história do Brasil. E isso se faz não apenas com museus, com literatura, com filmes. Se faz pela recuperação, sim, material dessas comunidades, integrando-as e dando sua vida real na sociedade. Dito isso, presidente, agradeço a atenção da Corte e espero que a advocacia e a União à improcedência dessa ação direta do funcionamento.